Música As deformidades na face são tratadas pelo cirurgião bucomaxilofacial. Problemas como queixo avançado ou retraído, alterações na gengiva e lesões são plenamente corrigidas com a ajuda do tratamento adequado. A cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia que trata dos problemas na boca e face. São problemas que às vezes nascem com as pessoas, que são os congênitos, e aqueles problemas que são adquiridos, que vêm depois. Ou seja, seja eles do desenvolvimento ao longo do crescimento da pessoa ou por um motivo de um aparecimento de uma lesão, de um tumor ou de um trauma. A pessoa às vezes sofre um acidente e ela adquire uma lesão que a gente trata. Para alguns casos, a indicação é a cirurgia ortognática, responsável por devolver ao paciente não só a harmonia da face, mas também a saúde a longo prazo. Quando você tem uma deformidade facial, os dentes não se encontram. Os dentes ficam fora da posição. Essa é uma das principais queixas, é a dificuldade de mastigação. Dificuldade de mastigação é essa que vai levar a triturar o alimento para poder haver um processo de nutrição do indivíduo. Então, com a percepção da dificuldade de mastigação e deglutição, ele procura um ortodontista para fazer o tratamento. Ou procura diretamente o cirurgião bucomaxilofacial. Às vezes, quando ao contrário, quando esse desenvolvimento da mandíbula não se desenvolve, ela fica pequena para trás, ocorre o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, que é justamente o ronco, é aquela situação em que o paciente não respira adequadamente durante o sono e faz com que haja uma necessidade de intervenção para que a gente facilite essa passagem do ar. Quem vê o paciente com alguma deformidade facial pode pensar que o problema é apenas estético. Mas longe disso, os transtornos vão desde dores até problemas respiratórios. Tatiane passou por vários médicos até descobrir que as dores de cabeça e muitos outros sintomas vinham de onde ela menos esperava. Eu sentia dores na região da maxila e da mandíbula, sentia dores de cabeça, dores de ouvido, dores na face em geral, né? Porque tudo, tudo, mexia com tudo. Fora as mordidas na bochecha e o sono, que não era bom, não era tranquilo, né? Eu não conseguia respirar normalmente, eu só conseguia respirar pela boca. Aí dava ronco, né? Tipo uma apneia do sono e também, assim, ficavam muitas dores de garganta por causa do ar-condicionado, à noite, a garganta fica ressecando, você só respirando pela boca, né? Absorvendo o ar e soltando o ar pela boca. Então, assim, era muito complicado. O especialista explica que, mesmo detectados na infância, problemas relacionados com o desenvolvimento precisam esperar para serem tratados. Existem as idades adequadas, por exemplo. Você tem uma criança que tem o freio da língua preso e aí, dependendo da fonoaudióloga ou da pediatra, há uma indicação realmente cirúrgica nessa fase. Outras fases, a gente tem que ir adequado e acordo com o paciente, o desenvolvimento dela, o crescimento facial, o crescimento como um todo, e a gente observar que tipo de problema ela está tendo, né? Às vezes pode ser um problema patológico, que é diferente do problema do desenvolvimento. E aí, sim, a formação de uma lesão, de um tumor, a gente tem que observar e operar em qualquer que seja a idade. Mas o problema do desenvolvimento, a deformidade facial por alteração no desenvolvimento, ela tem que ser avaliada de acordo com a necessidade, com o crescimento do paciente e não com a necessidade dele, certo? Então, os problemas ortognáticos do paciente que tem um queixo grande ou um queixo pequeno demais, ou isso aqui muito alto ou muito baixo, pessoas que têm a maxila, por exemplo, para dentro, que esconde os dentes quando sorri, por exemplo, é uma condição também que a gente tem que avaliar. E aí você só pode intervir quando ela estiver com crescimento completo. Por quê? Se você intervém antes, ela ou continua crescendo ou deixa ele crescer. E você acabou que não tratou adequadamente esse paciente. No consultório, o doutor Talvani gosta de criar as próprias ilustrações para mostrar os casos ao paciente. É a arte que influencia na técnica e também nos resultados. Para explicar as coisas do paciente, você desenha, por exemplo, o perfil dela, né? Eu gosto sempre de fazer ilustrações e gosto de desenhar, fazer nossos desenhos ilustrativos, até por uma questão de, vamos dizer assim, manter uma higiene mental. Fui agraciado com habilidade manual. Então, a gente deve associar uma coisa à outra. Então, já que você tem a habilidade manual que Deus lhe deu, a gente aplica isso tratando as pessoas, fazendo com que elas tenham um convívio social mais adequado, mais feliz. Tchau, 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 tchau.